Agora mudamos de assunto e vamos ao vivo falar com ela, Márcia Peçanha, nossa corretora número 1. Boa tarde, Márcia! Oi, Eduardo! Boa tarde! Prazerzão estar aqui mais uma vez falando com a comunidade, viu? Prazer todo meu, Márcia! Chega mais você sempre, quando chega, traz novidades sobre o mercado imobiliário. O que você tem de novidade pra mim hoje? Oi, Eduardo! Hoje eu resolvi mencionar algo que eu li, um artigo que eu dei uma lidinha essa semana, que eu achei bem interessante. Então eu vou estar lendo pra vocês esse artigo. Que é bem rapidinho, tá? Que fala sobre a organização do imóvel, né, Eduardo? Uma casa bem organizada, ela reflete aquilo que você, muitas vezes, você é, tá? Então, aqui vai, gente. Você sabia que a acumulação de coisas na casa e a desordem estão relacionadas a diferentes tipos de medos? Como medo de mudança, medo de esquecimento, medos que simbolizam a confusão e falta de foco, caos, instabilidade e pode significar incertezas sobre seus objetivos, sua identidade ou o que você quer na vida. Olha só, Eduardo! Além disso, interessante, né? Além disso, o local da casa em que a bagunça ou o acúmulo se instala, reflete qual é a área problemática na sua vida. Por exemplo, o armário, ele reflete como está você emocionalmente. E uma vez que você organiza seus conflitos internos, eles se acalmarão. A sua cama desarrumada significa que a sua vida amorosa também perdeu o brilho. Nossa Senhora! Continua! Olha só, olha que coisa! Eu achei a gente interessante. Você mantém objetos quebrados ou danificados durante muito tempo, pensando em repará-los algum dia? Eles simbolizam promessas e sonhos quebrados. A confusão que você tem em seu quarto significa que você é uma pessoa que deixa coisas inacabadas. Olha só! O quarto de crianças geralmente são bagunçados, porque ainda não passaram pelo processo de saber o que eles querem na vida. Mas há estudos que mostram que as crianças que mantêm seus quartos organizados tendem a ser melhores na escola. Olha, Eduardo, isso aqui eu acho que eu tenho aprendido muito nisso aqui, viu? Muito mesmo! Existem diferentes tipos de acúmulo. Acúmulo de coisas novas. Este acúmulo indica que você está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que você não está se concentrando no que você precisa fazer e que perdeu direção. Acúmulo de coisas antigas, quero dizer, de objetos que você não usa há muito tempo e que estão empilhados no sótão, garagem, armários, documentos antigos em seu computador, que você não usa mais, revista por mais de seis meses já acumulado no seu computador e também roupas que você não coloca há mais de um ano. Isso é reflexo de que você está vivendo no passado e está deixando suas velhas ideias e emoções assumir o seu presente. E ao mesmo tempo impede que novas oportunidades e pessoas entrem em sua vida. Olha só, Eduardo, que interessante esse artigo. O que você achou? Olha, eu já ia te perguntar de roupa porque eu sou culpado por um crime. Eu tenho muita camisa, muita, muita camisa. Outro dia eu fui fazer uma limpeza e deu dez sacos de lixo preto, só de camisa antiga, né? Então, nessa parte... Acontece muito, Eduardo. Falou de mim, falou de mim essa parte aí. E às vezes até uma memória, eu fui naquele show tal com essa camisa, a camisa nem cabe direito, mas... Verdade. Ai, 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 mas é cada uma. Negócio também de documento velho e antigo, eu tenho até medo de olhar a minha garagem do meu carro. Meu Deus do céu, eu acho que você tocou... Não, Eduardo, eu... Os armários bagunçados, pelo amor de Jesus, né? Olha, os armários bagunçados é algo assim que realmente é intolerável, né, Eduardo? Eu falo isso, Eduardo, pelo seguinte, porque eu como corretora, a gente entra em muitas casas e analisa muitas casas, né? Então, eu tive uma situação de uma casa ontem, Eduardo, que eu achei, assim, o cúmulo do absurdo. Claro, não vou dizer endereço nem nada, mas, gente, pensa numa casa nova, tá? É uma casa nova, eu diria, a idade dela de 1988, por aí. Gente, essa casa estava detonada, Eduardo, detonada. Eu não sei se o corretor não orientou aquele cliente antes de colocar a casa no mercado ou se realmente não teve condições porque a situação era intolerável ali, não tinha jeito mesmo. Mas, Eduardo, é uma casa que está no mercado já há algum tempo, uma casa muito boa, tá? Ao meu ver, porque é uma casa com quartos amplos, três banheiros, quer dizer, três banheiros, o mesmo é terminado, uma casa, assim, muito boa e excelente localização também, tá? No dead end street, tá? Numa rua sem saída. Mas, Eduardo, ela não vende, sabe por quê? Por causa da desorganização e sujeira que está naquela casa. Eduardo, você não tinha como andar naquela casa, Eduardo. O banheiro. Eduardo, o banheiro. Eu estou falando isso, gente, para vocês poderiam aprender e tomar isso como lição para si próprio. Então, você, às vezes, pensando em vida da sua casa, vamos, né? Vamos tentar organizar a casa primeiro, né? Vamos lá, começar lá no iniciozinho mesmo, né? Preparar o imóvel. Às vezes, tem cliente que fala assim, para mim, Márcia, vou botar minha casa no mercado, vou fazer uma faxina geral, vou dar uma arrumada, tá, tá, tá. Mas os armários, como é que fica? Tem que arrumar os armários? Eu aconselho arrumar, sabe, Eduardo? Eu aconselho muito arrumar. Sabe, Eduardo? Eu aconselho muito arrumar. Olha o comentário aqui. O povo está falando, Igor, muita gente gostou dessa sua lista. A Beatriz está dizendo, Eduardo, eu quero essa lista da Márcia Pessanha. José Alves Pé está dizendo, pede a Márcia a lista para mim, Eduardo. O Luiz Júnior está dizendo, lá em casa, a cama desarrumada, é porque não dá tempo de arrumar mesmo. Pois vira e mexe a madame e eu, arrepiamos o tatame. Que papo é esse? Não, Eduardo, tem situações, aquelas situações são diferentes, né, Eduardo? Tem gente que vive com o quarto bagunçado, não faz a cama por muitos dias, né, Eduardo? É diferente. Porque tem gente, tem dia que eu também me levanto e não tenho tempo de arrumar minha cama. Tem que trabalhar, tem que sair muito cedo. Então é normal. Olha a Ana Paula. Ana Paula, agora eu sei por que o quarto das minhas filhas é tão diferente. Das minhas filhas, os quartos são tão diferentes uma da outra. Como resolver isso, Márcia? Olha, gente, é uma boa pergunta, né, Eduardo? Eu acho que vai muito dos pais, né, realmente ensinar os filhos. Mas cada filho tem um... é diferente um do outro, né, Eduardo? Eu mesmo tenho três meninos e eles são diferentes. Eu tenho aquele meu filho mais velho que é hiper organizado e protetor das coisas que tem. Como eu tenho aquele outro que é um pouco mais balançado, Eduardo, a gente vai tentando levar, ensinar, né, nossos filhos na maneira melhor, né, pra eles viverem. E eu acredito, Eduardo, que essa questão de arrumação do quarto das crianças é muito importante e realmente pode afetar na vida escolar dessas crianças, viu? Olha, olha que a Marlene tá dizendo. Estou incluída em todos menos o quarto das crianças, pois não tenho criança. Adoro a Marcia. Ela vem me fazer uma visita sexta-feira, preciso organizar a casa. Não vem, não, mas... Gente, eu sabia que ia ter esse comentário, Eduardo. É que a pessoa ia falar, ah, eu não quero a Marcia na minha casa, mas eu vou reparar a minha casa. Não, gente, eu quando vou na casa do cliente, eu vou com aquele olhar profissional, né, Eduardo? Eu não vou lá pra poder tacar pedra no cliente. Eu, quando eu coloco uma casa no mercado, Eduardo, eu gosto de ir lá naquele imóvel pra poder realmente analisar aquele imóvel e poder orientar o cliente da melhor forma possível em como vender o seu imóvel, né? Então, esse... O meu ver é esse, tá, gente? É o profissional. Olha, o Ronaldo Domingos quer a lista, a Penina, eu quero a lista e tudo mais. Eu vou mandar. Mas o nosso tempo tá curto aqui, mas você vai botar no mercado uma casa multifamília em Somerville, não vai? Vou colocar assim, Eduardo. Essa casa tá ativinha, tá? Essa casa tá tudo arrumadinha, tá muito lindinha demais. Essa casa vai estar entrando na segunda semana de fevereiro, tá? Então, gente, estejam ligadinhos aí nas minhas histórias, né, no Facebook, no Instagram, que vai ser lançada essa casa no mercado. Ela tá linda, Eduardo, com duas unidades grandes, tá? Com o basement terminado, podendo ser também uma alternativa de um apartamento no basement, com vaga também de sonamento, tá? No driveway, são duas vagas. Então, uma excelente localização ali na cidade de São Miguel, tá, Eduardo? Então, deixa eu dar o telefone, que a gente falou, falou, deu o telefone da Marcia. 508-509-5996. Fala com a Marcia. Manda pra mim o artigo que eu vou passar pra um monte de gente aqui, tá bom, Marcia? Tá bom, Eduardo, gostaria de falar mais, mas não vai dar. Eu não sabia que isso ia dar tanta, né, o pessoal ia gostar tanto. Foi muito bom, foi muito bom. Sexta-feira você fala de manhã com a gente de novo, traz essa lista mais uma vez. Tá bom ou não? No programa entral da manhã, de manhã, tá bom? Ih, beleza, então. Tá bom, minha amiga? Tá, joia, confirmado, então. Obrigada, viu, Eduardo? Um abraço a todos aí, gente. Obrigada, tchau. Tudo de bom. 508-509-5996.